Tô dando com o Rubinho, que dá, ó! Tentar ajeitar pra dar uma dirigida nesse carro também, né? Cara, o Yaris é um negócio impressionante. Vamos fazer algo bem inusitado, andar de SW4 na pista. O quão longe que é esse carro do teu de corrida, assim? 268 cavalos, transmissão manual, Toyota Supra pra dar rolê. Consegui. E aí, chefe? Um prêmiozinho pra quem arrumou aquele, aquela charanga lá, porra. Porra, arrumei o golfe. E meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina Direto do Autódromo Velocità, aqui no interior de São Paulo, pra um evento da Toyota, que a gente vai ter oportunidade de acelerar carros jamais vistos nas ruas do Brasil, ou pouco vistos nas ruas do Brasil, mas nunca importados. Vamos ter oportunidade também de conhecer a nova SW4 GR Sport, a linha Gazoo Race pra quem não conhece, é a divisão de veículos esportivos da Toyota, assim como a BMW tem a M, a Audi tem a RS, a Mercedes tem a MG, a Toyota tem um desenvolvimento próximo chamado Gazoo Race. Começou ali no meio dos anos 2000, 2007, se não me falha a memória, e desde lá eles vêm se envolvendo muito com a parte de motor esporte, desenvolvendo muita coisa legal pro mundo da performance. No Brasil tem crescido veículo, principalmente com a linha chamada GR Sport, que são os carros como a linha S Line, a MG Line, os carros que trazem uma estética do veículo esportivo, mas a Toyota trouxe diversos carros aqui pro evento hoje, que a gente vai ter oportunidade de acelerar na pista, e eu vou comentando um pouquinho com vocês, porque pro ano que vem vem coisa boa aí, mas vão curtir, porque o primeiro carro que eu vou acelerar é um carro que eu já andei na rua, já gravei pra vocês, que é Toyota GT 86, eu tive a oportunidade de andar no BRZ, que é o irmão de plataforma desse carro, um carro que tem motor boxer com 200 cavalos, transmissão manual, no caso desses carros sim, e tração traseira. Um carro que todo mundo elogia muito pra dirigir na pista e que eu vou ter oportunidade de acelerar com vocês agora. Bora? Olha, meus amigos, falei que o primeiro carro que eu ia andar era o 86, mas não vai ser, vai ser o Yaris GR. My friends, isso daqui deve ser uma das coisas mais divertidas que tem hoje no mercado mundial, que é um carro 3 cilindros, 1.6, 268 cavalos, transmissão manual, tração 4x4 que você consegue regular a distribuição de tração entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, sistema de freio maravilhoso, com 4 êmbolos na frente, disco flutuante, um carro todo voltado pra performance, um perfil de carro raro da gente ver, um banco super bonito também invocado, transmissão aqui, manual de 6 velocidades, olha que brinquedão que deve ser isso daqui. E aí? Bora lá dar um rolê? Tá vindo aqui o Matias Rossi que corre na Stock Car, mas obviamente que eu vou tentar ajeitar pra dar uma dirigida nesse carro também, né? Olha que legal, o teto dele tem aquele composto de carbono, olha que bacana. Os primeiros carros que eu vi aqui foi aquela huracã performante, muito legal. Então, como pronto? Pronto, sempre. Você andou no diário ou não? Não, uma vez, uma vez, uma vez. Vamos ver como anda, então. Rubens estava falando comigo de diferencial que tem, que pode mudar. Ah, sim, aí le puse um pouco mais atrás. Ah, que bom. Sim, segue sendo sempre integral, mas pode regular a potência. Aham. Agora, posso fazer uma passagem? Uh... para fazer um breve. Yeah. Bem, é possível a tela? Vocês foram atender? Sim, sim, sigam funcionar. É sim, isso tem muito bom agarrar. Oh, hahah! Vai para a mata Oh, mira Como está? Muy bueno vai bem, é? muito bom muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, que impressionante para mim a clave que tem, duas digamos, tracção integral, isso ajuda muito, é um carro também muito leve, é leve de peso tem muito bom handle, freio também, mais além dos freios, é leve que bom, tem potência, tem potência, 270, 270, né? HP, sim como as motorizações modernas, não tem como 7500 revs, hoje os motores viram como 6000, quando miram, aparte um motor 3 cilindros, 1.6 turbo que alto, muito interessante muito obrigado por seu tempo senhor, boa sorte obrigado em Stokar você já conhece então o carro, né? configuração de motor é, eu andei no BRZ de rua, assim, 2 litros, né? 200 cavalos, né? esse aqui é 202, 2 litros 202 é Boxer, né? motor Subaru é bem espertinho os carros estão passando na reta, não? pode ir, já agora não estão tá tranquilo antes falaram dos cones, né? mas o cone azul é trajeto e o cone vermelho é frenar aí primeiro eu tô vendo que não preciso falar nada aqui dá pra fazer em terceira, tá? ah é? é, porque aí ele chega mais cheio ali e aqui dá pra você fazer em segunda porque a hora que você coloca em segunda você sente legal a pegada dele aqui pode dar pé mesmo sem dó aqui também tudo segundo a hora que você der o pé ali você vai sentir aqui, ó pode dar pra você ver ah, aqui tá o controle ele corrige pra caralho aqui você pode pôr terceira e aqui você faz em terceira só dá uma ligadinha, uma freadinha, a ponta e já pode dar pé a gente vai ter que ultrapassar esse carro aí pode passar na mata aqui? pode, né? isso e aqui também dá pra fazer em segunda aí é freio em segunda aqui você já, na hora do cone você já pode dar o pé aí você vai ver que ele tá tracionado aqui, gostosa quer vir de sair ainda, né? terceira aqui dá pra pôr quarta os caras vão te atrapalhar aqui já dá pra pôr terceira ah, tá fazendo aqui por dentro, tá? isso, é é não, quando eu fiz, eu fiz por fora dá pra dar uma temperada aqui aí apontar e já pauta aqui a gente vai passar eles fácil aí dá pra pôr quarta até lá embaixo, tá? tá pôr quarta tesão a relação dele, né? tesão, né? boa aqui faz em terceira um pouquinho mais boa aqui também tudo em terceira mas você vai ver que ele faz bem cheião aqui, ó gostoso pro c****, né? aí pode dar pé uma configuração muito legal pra um carrinho é animal, cara opa outro Corolla na mata de novo esse eu acho que vai dar pra passar na descida é gostoso, né? boa, gostoso pra caramba aí você põe em segunda aqui aqui vai ser gostoso você põe em segunda e pode vir mesmo que ele você vai ver que gostoso que é muito na mão, né? ah impressionante o que é na mão esse cara animal bom demais, né? agora a gente tem que entrar animal infelizmente tem que entrar bom, meus amigos esses eventos são mega corridos, né? vocês viram que eu andei no Iaris com o Matias aí vim andar de 8,6 cara, o Iaris é é um negócio impressionante capacidade de tração do carro que freia tipo, é um carro leve um carro rápido gira, cara tipo, gira um 7,5, né? a gente não tá acostumado nisso nos carros atuais, modernos assim de serem tão de serem tão giradores meu animal baita baita brinquedão e o vamos dar de estoque depois e o 8,6 tipo, é animal também animal animal um carro mais leve um carro que você tem que trabalhar naquela faixa de giro alto assim, é diferente dos dos motores turbo porque eles não entregam aquela aquela força embaixo mas um carro super divertido um carro que às vezes você provoca eles aqui tem que andar com todos os controles ligados tal por uma uma questão de tipo, não abusar da confiança deles é mas dá pra ver que é um carro quando você vem um pouco mais pendurado ele solta tal, animal belo brinquedo na rua eu não achei um carro tão tão impressionante porque é aquela história não tem muita força embaixo não sei o que e tal mas pra andar nesse ambiente de pista com a relação com o câmbio curtinho e câmbio manual né minha gente não tenho o que falar os dois carros que a gente andou o câmbio manual é outra pegada vocês podem falar que o duplo embreagem o 8 velocidades eles são rápidos eles são eficientes eles são isso e aquilo mas desculpa não é a mesma coisa bora vamos ver o que vai ser o próximo eu acho que a gente vai andar de Lexus GSF bora muito bem meus amigos bora dar um rolê de Corolla GR Sport essa daqui é uma versão baseada no XEI me corrija se eu estiver falando besteira um motor 2 litros com 177 cavalos pode ir? muito bem vamos fazer uma coisa que eu acho que até hoje eu não tinha imaginado que era andar de Corolla na pista legal legal se vê tede ele ele simula mais 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 que hoje a gente está no circuito não estamos fazendo a caipirinha famosa e divertida um vão a gente está população É da hora, obviamente que não é um carro esportivo Tá passando muito medo aí todo dia? Nada, tá excelente É bem legal, bem técnica E aqui a gente entra, né? Entra, entrando bom Legal Pra mim eu dava mais volta pra você Com certeza Curtiu? Ah, vai tentando entender como o carro funciona, né? E o que você achou? Pra lidar com a... Ah, é um carro de rua, né? Tipo, dizer que tem uma pegada esportiva é meio que forçar um pouco a amizade Mas é uma tal história, dá pra dar umas voltas e se divertir Mas eletro, câmbio, né? Algumas coisas... Só que na rua isso daqui é uma maravilha, né? No dia a dia Que esse carro entrega no dia a dia é muito legal Não tem o que falar E é bonito, né? Esse acabamento preto do carro Eu curto Acabei de sair do Corolla Acho que deu pra vocês verem, entenderam um pouquinho ali das voltas que eu fiz É tipo, é um carro de rua Não tem milagre É uma parte estética mesmo Essa parte esportiva, né? Tem a história do câmbio CVT Que ele não se entende Quando você tem muito volante O controle de estabilidade dá aquela matada no carro Mas foi legal Agora vamos andar de SW4 Bora Muito bem, meus amigos Vamos fazer algo bem inusitado Andar de SW4 na pista Você não fica morrendo de medo? Eu o dia inteiro Não, ainda mais com vocês que são da mídia especializada Já estão acostumados Mas chega Fiquei mais com medo ontem Quando eu acompanhei uma moça E muito devagar Ele falava assim A gente não pode ir tão devagar Não, mas eu estou aproveitando o passeio É, tipo Eu falo em pista Às vezes mais devagar É mais perigoso do que Cara, de fato A suspensão melhora Assim, o que eu imagino Ser o comportamento original desse carro É um carro bem dianteirão Assim, né? Então, tipo Ele é bem Previsível, né? Vamos dizer assim Não é um carro que É um carro que dá pra você Antecipar o problema, né? Pensando no cara Andando na rua Muito bem, meus amigos Devidamente aparamentado Agora Vamos Fazer uma volta No Estocão Muito bem, meus amigos E aí, chefe? Um prêmiozinho pra quem Arrumou aquela charanga lá Arrumei o gol pra vocês Tá legal de andar Próximo, quero estar aí no teu lugar Começar a organizar uns treinos Eu lembrei do teu vídeo com o Dudu Andando um desse É, não foi? Acho que é um dos vídeos mais clássicos É pra ir? Esse carro tá Esse carro tá longe Tá o que? A posição tá longe É A posição tiv Kong A posição tivinhada Nossa A posição tivinhada A posição tivinhada Ó Tivinhada Lá Uma Vista Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu até ia te perguntar se está com algum controle de tração, porque parecia que a hora que você exterçava que ele dava umas faltas, né? Ah, é alguma coisa de boia. O quão longe que é esse carro do teu de corrida, assim? Ah, uns 3 segundos. Mas assim, de andar é meio que isso. Cara, que tesão. Obrigado pelo... Valeu. Isso é legal pra c****, né? É bem legal. Puto, da hora. Turti. Quase não gosta, né? Quase não gosta. Então, obrigado aí pelo teu tempo, viu? Muito bem, meus amigos. Nossa, acabei de sair do estalcão. Estou dando com o Rubinho. Que da hora. Tipo, olhando pro lado, assim. E ele tirando um pega com o Maurício, que estava lá. Legal pra caramba. Eu vou falar pra vocês. E eu fiquei com a sensação e saí falando pro Luciano. Eu falei, Lu, se a gente pegar pra andar nisso daqui, dá pra andar, cara. Obviamente, chegar no nível de competição desses caras é outra pegada. Mas andar, assim, conseguir fazer uma volta inteira, uma volta rápida, tal, meu. Dá pra fazer. Principalmente se me derem falando, Thiago, pode andar tranquilo. Sabe? Nossa, é muito da hora. Eu perguntei pro Rubinho quanto que dava diferença pro carro dele. Ele falou que deve dar uns 3 segundos pro carro de corrida mesmo. Porque, obviamente, esse é um carro antigo, um carro promocional, um carro com câmbio fora. Mas, meu, que brinquedão animal. Nossa, que experiência louca. Curti demais. Que dia, hein? What a day? Bom, quem não perde não tem, né? Foi a outra Supra pra dar rolê. Consegui. Daniel, que é o responsável pela Gazoo Race na América Latina. Eu falei, se está perto de mim, vai dirigir. Foi mesmo. Ele virou e falou, gente boníssima. Ele falou, quem tá perto de mim, se pedir, vai guiar. Então, beleza. Vambora. Vamos andar de Supra. A mim me gusta muito a Supra. Sim. Belegado. E eu penso que ela cai no Brasil. Temos. Tenho confiança em você, Pois Espor. Muito obrigado. Ok. Quantos caballos tem essa? 300. 300. É um carro de tracción trasera, tende a sacar a cola, tem bom freno, referências de velocidade aqui, vamos a frenar mais ou menos nos 50. Uh-huh. Ok. Ok. Frenamos nos 50, soltamos e vamos. Vai sacar a cola um pouquinho. Esperamos, esperamos, vamos. Otra vez. Frenamos 50. Eso. Misma situación. Uh. Frenos. Frenos 50. Esperamos. Esperem. Frenos. Está quase freio. Vamos lá, levantamos o pedal e aceleramos de volta. 50 km, frena. Mais, 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 mais. Acá vamos chegar mais rápido e começamos a frenar nos 180 km. Mais, 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 mais. Um pouco de freno. É um piloto profissional. Acabou a diverso. Muito bom, muito obrigado. Bom piloto. Obrigado. Gostou? Sim, muito. É um piloto pequeno. Para mudar a direção. Tem força. Um motor turbo, não? Sim. Muito bom. Vamos rápido. Obrigado pela experiência. Inexplicível como tudo hoje aqui. É o que falei? Está perto de mim e vai dirigir. Vai ter emoção, vai ter boas histórias para compartilhar com os amigos. Ou... O que não entendo é os caras falam. Toyota não tem carros divertidos. Lógico que tem. Mas, aqui no Brasil, precisamos ter coisas mais emocionais. No 22, vamos traer Coronacatch. Isso é muito bom. Porque os executivos normalmente pensam pela razão. Mas isso aqui é emoção pura. É muito bom. Ok. Bem, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela confiança. Por favor. Só a confiança. Carro e eu aqui. É fácil. Meu, que cara, gente boa. Você viu a confiança que ele teve. Devemos uma volta... Deixa eu tirar essa máscara que tá... Devemos uma volta aqui de Supra aqui na pista. E não esqueci. Acho que fechamos o nosso dia, né? Acho que... E valeu por tudo, né? Obrigado aí por quem acompanhou. Valeu mesmo. E a gente se vê numa próxima. Um abraço a todos.